Olá amigos do grupo Super Poker, estou aqui do lado do Eduardo Sequela e a gente queria apresentar para vocês uma nova ferramenta que o Super Poker vai lançar agora para a World Series of Poker Las Vegas em um todo, que vai ajudar os nossos profissionais, a nossa equipe a cobrir melhor os jogadores brasileiros que lá em Vegas estarão. É você que está indo para Las Vegas exclusivamente, participando aí do superpoker.com.br barra zap, vai ter acesso a essa ferramenta onde você vai poder informar para a gente a sua localização. Nós vamos tentar mandar um repórter, bater uma foto em alta resolução e ao final da WSOP você vai ter esse CD ou um DVD com todas as suas fotos em alta resolução. E além disso você vai ter o Super Poker personalizado. Explica um pouquinho aí como é que funciona isso. É isso, essa página do Super Poker, quando você se cadastra automaticamente, tudo que o Super Poker já publicou ou vai publicar sobre você vai para essa página. Um conteúdo exclusivo de cada jogador brasileiro. Quem cadastrar vai ter essa página dentro do Super Poker exclusiva, com fotos, com notícias, tudo que a gente já falou de você em algum dia da nossa história vai estar lá dentro, vai estar disponível para você. E tem as redes sociais também, né? Sim, ele vai poder divulgar suas próprias redes sociais nessa página, onde todo o público do Super Poker vai poder seguir Twitter, Facebook, do próprio jogador. Vamos estar divulgando isso gratuitamente, ainda oferecendo esse DVD com todas as suas fotos ao final da WSOP. Mas o mais importante é você se cadastrar e dizer para a gente aonde você está jogando. Diariamente. Diariamente. Isso vai ajudar a gente a ir lá, a fazer uma cobertura melhor. A gente quer fazer história, a gente quer fazer a melhor cobertura que os brasileiros já fizeram na World Series of Poker em Las Vegas como um todo. Mas como é muita gente, como são 2 mil, 3 mil pessoas diariamente, os nossos profissionais, apesar de serem 7 profissionais do grupo Super Poker, que vão para Las Vegas fazer essa cobertura, a gente não tem essa disponibilidade de ficar procurando todo mundo no salão. Então você vai ajudar a gente, nosso repórter vai chegar lá, vai tirar uma foto, a gente vai juntar todo esse material e vai enviar para todo mundo depois da cobertura. É isso aí, Ari. Eles ajudam a gente e a gente ajuda você. Contamos com vocês. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.